Olá, boa tarde, para todos já está no ar. Salve, salve meu povo, boa tarde. A partir de agora vocês ficam com a Aline Beckerstein. E também com o Big Richard. E esse é o Para Todos, a revista cultural da TV Brasil. Você já está ligado. Quatro gerações de artistas comprometidos com a cultura afro-brasileira. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Eu sou da família da Trindade, porque não só pelo meu laço de sangue, mas pelo meu laço de escolha. A minha mente quer ficar aqui, a minha história aqui. O que eu aprendi é aqui e o que é importante para mim é aqui. Música para preservar tradições. Com a vinda do coral, eu pude, assim, graças a todos os orixás, né, colocar para fora a minha africanidade mesmo, a minha negritude, né, e comecei a estudar mais. Isso é de total importância. Uma voz doce e vibrante. Renata Jambeiro resgata em suas músicas as culturas indígena e africana. Eu fui criada na Umbanda. Eu fui criada no terreiro. Eu quero ver, vovô, eu quero ver, eu quero ver, se filho de Pemba tem querer. E mais, a música africana se mistura a erudita. O desafio é do quinteto Abanã. Existe música clássica brasileira. Se você pegar, por exemplo, Noel Rosa, pode ser uma música clássica. O Xinguinha, o que é clássico? O mundo, o mundo perdeu o baloe, ele veio do mar, o baloe, ele é forte, ele veio do baloe. Para todos. Fique com a gente no Para Todos. Ele foi poeta, folclorista, pintor, ator. As vésperas do aniversário da abolição da escravatura, o Para Todos lembra a história de Solano Trindade, o homem que dedicou a vida à produção artística e cultural e ainda à preservação das tradições afrodescendentes. Aliás, os descendentes dele também levam muito a sério esse assunto e até hoje mantém a família unida e atuante através da arte. Aos 76 anos de idade, ela dança, escreve e pinta a cultura negra. Eu gosto que diga que é afro-brasileira, pintura afro-brasileira. Eu não gosto que naif é uma palavra francesa que quer dizer ingênuo. E de ingênua eu não tenho nada, né? E a outra palavra é primitivo, porque eu sei que antes da colonização na África, a África teve grandes civilizações. Começa pelo Egito, né? A Jagana já tinha escrita, o Zimbábue já tinha uma engenharia avançada. Então, chamar o africano, o descendente africano de primitivo, eu acho que está errado, né? Raquel carrega um legado do pai. O pernambucano Solano Trindade escrevia, atuava em filmes, promovia o teatro e as danças folclóricas. Conhecido como poeta do povo, Solano pertenceu ao Partido Comunista e chegou a ser preso pela ditadura militar. A arma dele para denunciar as injustiças sociais era a poesia. Ele ia de Caxias para o Rio, no trem da Leopoldina, e ele viu o operário ir cedo, com fome, com sono, porque chegava tarde e saía cedo, né? Aí ele fez o tem gente com fome. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando, lentamente começa a dizer, se tem gente com fome, dai de comer. Se tem gente com fome, dai de comer. Se tem gente com fome, dai de comer, mas o freio de ar, todo autoritário, manda o trem calar. Psss, Solano Trindade. O grupo de Solano se apresentou até na Europa, mas foi a cidade paulista de Embu das Artes que conquistou a família Trindade no fim dos anos 50. Aqui ferveu a cultura negra na época. O centro do Imbu tinha um pequeno casario, esses morros era tudo mata, mata mesmo. Meu pai falou, isso aqui é um oásis, eu não saio mais. E nós dançávamos e pintávamos pela rua. Assim começou tudo e até o Imbu virar o Imbu das Artes. Mas hoje quase um século de arte está ameaçado pelo tempo. Boa parte do acervo da família está neste quartinho, na casa da Raquel. Enquanto ela não consegue ajuda financeira para preservar o passado, uma dupla de estudantes está tentando organizar os materiais. Nós dois somos nascidos e criados na periferia sul de São Paulo. Eu acho que a maior referência cultural e política da zona sul de São Paulo é a família Trindade, uma referência de resistência política e tudo mais. Para homenagear o pai, Raquel fundou nos anos 70 o Teatro Solano Trindade, que até hoje mantém atividades de segunda a segunda com peças teatrais e danças afro-brasileiras. Desta vez, o espaço reuniu boa parte da família para o ensaio do Maracatu. Todo mundo participa. Liberto, irmão da Raquel, é sambista. Fui mestre de sala da Mocidade Alegre durante 14 anos, fui vice-presidente do Peruche, hoje pertenço à velha guarda do Vaivai e sou embaixador do Samba. Vitor é filho da Raquel e músico, pai da Maria, cantora e do Zinho, que é rapper. Nesta roda, eles revelam como a família segue na quarta geração de artistas. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui, eu sou da família da Trindade, porque não só pelo meu laço de sangue, mas pelo meu laço de escolha. A minha mente quer ficar aqui, a minha história aqui, o que eu aprendi é aqui e o que é importante para mim é aqui. Aqui eu crio meus filhos, aqui meus filhos vão criar, espero, os filhos deles. Fui criado aqui, então, sendo criado aqui, não tem como escapar, falar que você vai virar médico, você apanha. Como eu não tive escolha, né? Se ele dizia, Raquel, não vou te deixar nada material, trata de estudar e lê muito, tudo que você puder ler, você leia, estude. Então, eu vivo de arte até hoje. Numa família de músico, bailarino, pintor, uma das filhas da Raquel resolveu virar game designer. Mas isso não significa que ela se rebelou, não. Dada, você também se considera artista? Sim, claro. Porque game, arte, designer. Lampião, seu caba safado, cadê você? No meu caso, eu estou criando o roteiro, estou fazendo parte de desenho, tenho que fazer o modelo. E modelar é a mesma coisa que fazer uma escultura dentro do computador, né? Sai fora, sua game! O que ela quer com os games é educar e fortalecer a cultura negra. No game, a pessoa pode ser o que quiser. Vamos viver a situação do negro que veio de lá da África até agora. Agora vamos viver a situação do branco que... E você pode mostrar vários pontos de vista e viver todos eles. E para a pessoa chegar a uma conclusão. Com o moderno videogame ou com o histórico maracatu, está no sangue da família o impulso para a arte. Enquanto a pele negra dá o sentido da luta. Me baseio numa frase de meu pai, pesquisar na fonte de origem e devolver ao povo em forma de arte. Então que cor eu sou? Negro! Oi, com muito amor! Negro! E o tambor chamou? Negro! E todo mundo é? Negro! E em gerais, um coral resgata a origem da cultura yorubá. Criado há quatro anos, o coral preserva as tradições de um dos povos africanos mais numerosos e influentes no Brasil. Versos, frases, poemas fazem saudações aos orixás, deuses dessa tradição. Que cultura é essa que trouxe tanta influência para a sociedade brasileira? A cultura yorubá nasceu na Nigéria, na África Ocidental e se espalhou pelo mundo com mais de 100 milhões de seguidores. Historicamente, a ligação com o Brasil se deu com a chegada em massa de escravos no nordeste do país, principalmente em portos baianos. Os orixás, eles chegam aqui no Brasil no final do século XVIII, começam a chegar, mas a grande quantidade chega nessa primeira metade do século XIX. E o que muda, e assim, eles chegam em Salvador, a grande maioria, e depois vão para o Recôncavo. Também tem uma presença deles no Maranhão, alguns também no Pernambuco, mas a grande presença na Bahia. Mesmo nesse contexto de opressão e de ter que aprender uma outra cultura aqui no Brasil, essas pessoas, elas conseguem se organizar. E o que, um dos fatores que eu acho que propicia essa organização é essa necessidade de se proteger, né, num mundo de cativeiro. É preciso proteger o outro, é preciso proteger o corpo, é preciso conseguir trabalhar e se organizar para conseguir comprar uma alforria. Ainda hoje, três séculos depois, os iorubás são os africanos mais numerosos, principalmente na Bahia. A tradição é muito presente nos cultos do candomblé e em vários aspectos da cultura brasileira. Na música, na arte, na literatura e na gastronomia. A carajé é uma palavra de iorubá. Poucos sabem da música, quando a gente está tocando algum dos tipos, das simulidades do samba, está tocando um com ritmos de iorubá. A gente tem hoje um processo chamado de reafricanização. Então, se a gente for falar assim, existe hoje uma cultura iorubá sendo preservada no Brasil, muito, muito, em todas as capitais, nos interiores. O coral Aguibara, formado em 2009, é parte do Instituto de Arte e Cultura Iorubá, com sede em Belo Horizonte. O grupo faz apresentações dentro e fora do país. Com a vinda do coral, eu pude, graças a todos os orixás, colocar para fora a minha africanidade mesmo, a minha negritude, e comecei a estudar mais. Então, tinha de total importância. Quando a gente tem um espaço cujo objetivo é levar ao público conhecimentos de arte, de história, de tecnologias. Mas, no caso de origem urbana, a gente conhece isso, menos preconceito a gente tem, né? Eu sou uma mulher e sou da etnia negra e tenho muito orgulho disso e é cantando, né? Quem canta seus males espantas, que aí eu espanto e exorcizo todos os demônios que deixam a questão africana por baixo. Não, a questão africana está por cima. É a primeira e é cheia de axé. E é isso que o coral traz para mim. Daqui a pouco, a voz doce e vibrante de Renata Jambeiro. Ainda hoje, arranjos clássicos para cantos de terreiro. Você vai conhecer o trabalho do quinteto Abanã. Fiquem aí, o Para Todos Volta Já. Nós somos Orquestra Bandira e estamos aqui no Para Todos. A voz é doce, mas com muita energia. Renata Jambeiro traz em sua música elementos das culturas africana e indígena. E ainda faz uma releitura de estilos como jongo e samba de roda. Renata Jambeiro é o que a gente pode chamar de uma cantora com axé. Tudo começou na capital federal, mas foi no Rio de Janeiro que ela começou a vencer seus maiores desafios. Um diretor uma vez falou para mim o seguinte, você tem que subir no palco para amar e não para ser amado. Essa frase é uma frase que me norteia, porque o mais importante ali não é você. É a arte que você está praticando. É o que você está comunicando. Entendeu? Então eu achei que aqui em Brasília, eu já tinha tido a honra e a oportunidade de trabalhar com todas as pessoas com quem eu queria trabalhar. E aí eu achei que era uma boa saída, um bom momento ir para o Rio. Quando eu fiz uns 20 anos, eu acho, eu já estava na universidade fazendo artes cênicas, fazendo artes cênicas na UNB. E aí comecei, tirei minha ordem dos músicos, tirei minha carteira e comecei a cantar na noite. Eu sempre pensei no show como o que eu estou comunicando, que no teatro a gente pensa dessa forma. Então, cheguei em 2003 no espetáculo Mestiço, um tributo a Clara Nunes. E a formação desta verdadeira pérola negra da MTB passa também pela música norte-americana e pelos terreiros de Umbanda e Candomblé. Tinha essa mistura. Ao mesmo tempo tinha uma coisa bem americana também, de Ray Charles, de, enfim, de concertos de várias, do Glenn Miller, por exemplo. Eu escutava, então era muito misturado. Eclético. Era bem eclético. Só que o que eu mais gostava de escutar, o que eu mais me sentia dentro, era quando a minha mãe acordava de manhã cantando Clara Nunes e ela tem uma voz ótima. Então ela veio, ah, você acha lindo. Então a Umbanda me deu essa base de olhar para essa ramificação africana de uma forma muito tranquila, muito natural. Eu não estava conhecendo, eu estava reconhecendo no momento que eu coloquei isso na música. E com todas essas influências, ela chegou na concepção de seu mais recente CD e DVD. Fiz o primeiro disco, Jambeiro, em 2007, que foi relançado em 2009, pela GRV. E a gente fez um trabalho de mistura do que eu cantava na noite, do que eu cantava nas noites de Brasília. Então é um disco de mistureba, você tem um painel de samba. Só que o que eu mais gostava de fazer dentro desse painel era a música afro. Por isso que no segundo disco a gente veio com a pesquisa do samba Luayê. Ou não significa que eu estou levantando uma bandeira, mas eu acho tão importante falar disso de uma forma natural, porque eu acho que é isso que falta para as pessoas desmitificarem o preconceito. Você tem preconceito pelo que você não conhece. Ah, eu não sei esse negócio aí, essa macumba aí, melhor não ir, melhor não mexer, porque eu não sei. Mas se você for lá, antes de qualquer teor religioso, você tem que ir lá, porque é educativo, porque é história do Brasil. Oi, as pessoas têm que conhecer. O show tem um teor histórico, tem um teor educativo, tem um teor de entretenimento, é dançante, é alegre, é para cima. E eu acho que é isso que eu tenho vontade de falar. Agora você vai conhecer o trabalho de um grupo que coloca, por exemplo, arranjos clássicos nos cantos de terreiro. Misturar as músicas afro e erudita foi o desafio do Quinteto Abanã. Uma voz bela e poderosa. Arranjos de câmara para cantos de terreiro. Ele veio do mar, o baloe, ele é forte, ele veio do baloe. Foi durante os estudos de música clássica europeia no conservatório que a cantora lírica Vanessa Oliveira e o violonista Giovanni de Ganzá começaram a se interessar pelas raízes da música brasileira. Eu sempre achava muito estranho cantar alguma coisa que eu não me identificava, eu não me identificava, assim, totalmente. Histórias de amor a gente pode até se identificar com uma história ou outra, mas eu não me identificava com o contexto de tudo aquilo. Onde surgiu? Geralmente era na Inglaterra, porque tem muitas canções inglesas lindas, ou geralmente na Itália. Foi nessa que nós entendemos que nós poderíamos fazer algo que, tipo, fosse mais afro mesmo, né? E se nós estudássemos isso, né? Música afro e, tipo, fizesse alguma junção com música erudita. Assim começou a história do Quinteto Abanã. E na pesquisa, eles descobriram o trabalho dos primeiros etnomusicólogos do Brasil, Valdemar Henrique e Mário de Andrade. O escritor Mário de Andrade foi pioneiro em catalogar cantos de terreiro. Veio a questão da identidade racial. É muito forte você cantar uma história que você se identifica, né? De verdade. Tem alguém que é do seu sangue, que passou por aquilo, ou que vivenciou aquilo. Então, eu me sinto até mais segura e verdadeira em cantar. Eu sou o amor. Eu sou o amor. O percussionista João Nascimento é filho de músico e, desde pequeno, frequenta terreiro de candomblé. O candomblé tem a língua banto, tem a língua... pode ser cantada em orubá também. O Quinteto Abanã, ele traz também dentro do repertório esses dialetos, né? Essas línguas que também são cultuadas dentro dos candomblés. E hoje, os candomblés também podem ser cantados em português. E aí, assim, hoje eu entendo o Quinteto Abanã como um trabalho que traz essa mistura, que ela é, ela passa a ser brasileira, porque ela tem até... Ela tem a mistura desses candomblés, que são de etnias diferentes, de tribos diferentes, e já com a mistura também do índio e do caboclo. João idealizou vários projetos que promovem o resgate e a divulgação da cultura afro. Entre eles, o Treme Terra, que a repórter Aline Beckstein já mostrou aqui no Para Todos. O Quinteto Abanã sempre se apresenta com dois músicos convidados. Desta vez, está com a flauta Silneido Macil. Ele foi atraído pela sonoridade do grupo. Pelo lado dos arranjos serem bem estruturados e pelo lado da música erudita, entrar em contato com a música cultural, étnica, seja pelo lado africano ou pelo lado brasileiro. Eu ainda estudo música, eu falo, estudo música na USP, e eu achei muito interessante isso, como isso funciona, como a teoria musical entra em contato com uma música étnica popular. Com a viola de corda, Alex Diniz une presente e passado. Minha família, ela vem da religião banda, então já tinha o contato com isso e cheguei também a tocar em centros espíritas. Depois que eu tive essa experiência com o Centro Espírita, eu passei a estudar a música europeia, a música erudita, e eu recebi um convite do Quinteto para fazer um trabalho com eles. E aí foi quando eu retornei novamente à questão da música afro, que eu achei bem diferente, ainda não conhecia ainda a junção das duas coisas. E não é só. Além dessas diferentes experiências de vida, o grupo está sempre aberto a participações especiais, como a da cantora Jussara Marçal. Neste vídeo, ela interpreta uma música escrita pelo João Nascimento. Com os ensinamentos do cubano Carlos Mour, doutor em etnologia, radicado no Brasil, o Abanã quer romper barreiras erguidas na cultura brasileira e mundial. Por exemplo, entender a música clássica além da Europa. Não só pensar em Beethoven, Mozart, Handel, pensar que a música clássica, existe música clássica brasileira. Se você pegar, por exemplo, Noel Rosa, pode ser uma música clássica. E Xinguinha, o que é clássico? E quando a gente fala em música clássica, por exemplo, vou estudar um violão clássico. Eu vou direto para um repertório que é europeu. E ele abriu para a gente essa possibilidade de entender a gente, além do que a gente estava se vendo. E para todos, termina aqui, na semana que vem tem mais. É isso aí, um salve com muita ché para todas as comunidades que preservam a cultura popular. Paz a todos. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho